A arte do desenho realista e a micropigmentação. Onde essas duas áreas se conectam? O que tem a ver uma coisa com a outra? Meu nome é Charles Lavezzo, eu sou professor de desenhos realistas e hoje nesse vídeo eu quero falar a respeito dessas duas artes que tem despontado tanto nos últimos dias. Tanto o desenho realista como o design e a micropigmentação de sobrancelhas, lábios e areolas. Fica com a gente aí. Bem, desde que eu fui convidado pela primeira vez a ministrar um curso nessa área de micropigmentadoras, um curso de desenho voltado para essa área, é que eu tenho me interessado e me dedicado a estudar cada vez mais o assunto. Porque eu me lembro que na primeira vez que me convidaram eu fiquei um pouco inseguro porque eu pensava o que tem a ver o desenho, de que forma que eu vou poder ajudar com o desenho nessa área da micropigmentação. Por quê? Eu trabalho com papel, lapiseira, lápis, papel, como esses desenhos que você pode ver aí. E na área da micropigmentação se trabalha com tinta, se trabalha com tebore, dermógrafo, se usa outras ferramentas para também desenhar só que sobre a pele. Como uma tatuagem, só que de uma forma um pouco mais limitada, porque a tatuagem ainda permite você criar desenhos diferentes. Agora na micropigmentação não. Ou você vai fazer sobrancelha, ou você vai fazer lábios, ou você vai fazer areolas de mamas. Então assim, apesar de eu ver que era um desenho na pele, eu não conseguia conciliar as duas coisas e entender de que forma o desenho ou a percepção do desenho poderia ajudar nessa área da micropigmentação. Porque quando eu ministro um curso de desenho, eu tenho todo um cronograma que dura semanas, meses, e às vezes até anos, dependendo de como que ele vai ser transmitido, de como que ele vai ser administrado. Agora me falaram, né, nesse convite quando eu fui, me falaram, olha, você vai ter um dia inteiro para ensinar elas fazerem as sobrancelhas. Ou até dois dias inteiros. E eu pensava, meu, como que eu vou ficar um dia inteiro só falando de sobrancelha? Então eu não conseguia entender a complexidade de tudo isso. Só que quando eu ministrei já o primeiro curso, é que eu percebi a grande necessidade que havia nesse meio, nesse universo de designers e de micropigmentadoras, eu percebi que o contato com o desenho, com a arte de desenhar no papel, era muito mínimo. Era uma porcentagem muito pequena das meninas que trabalhavam nessa área, ou ainda trabalham nessa área, que tem o costume ou a facilidade para o desenho. É uma ou outra que comenta, ah, eu gosto de desenho desde que eu era criança, eu sempre me interessei, sempre gostei e nunca pensei que o desenho poderia me ajudar hoje na minha profissão. E aí eu fui percebendo uma diferença. Aquelas que tinham essa facilidade, essa inclinação para o desenho, sempre se destacavam nas aulas, sempre conseguiam alcançar resultados com mais facilidade, enquanto outras que não desenhavam, tinham mais dificuldade. Então eu fui desenvolvendo um cronograma para poder criar, nessas que não tinham muito contato com desenho, um hábito de começar a desenhar no papel. Porque eu acredito ser de extrema importância você desenvolver a percepção artística para que você consiga resultados mais expressivos no trabalho de designers ou de micropigmentação. Porque do contrário, você vai ficar presa a um tipo de padrão, gabaritos, medidas, que te ingessam ao invés de estimular a sua liberdade artística. Mas aí você pode dizer, ah, mas pode exercer liberdade artística para fazer sobrancelha onde ela tem que ser simétrica, onde ela tem que ser no lugar certo, na medida certa? Sim, pode. Porque o que a gente quer dizer quando a gente diz acerca de simetria? Apesar de saber que o nosso rosto não é simétrico, quando uma cliente vai procurar o serviço de uma profissional dessa área de designer ou de micro, ela está buscando, sim, uma certa simetria. Claro que ela já deve ser esclarecida de que essa simetria é quase que impossível ser alcançada porque o nosso rosto, ele oscila, ele tem toda a formação óssea, a estrutura muscular do rosto que não permite que essa simetria seja algo muito fácil de ser colocada. Mas, de toda forma, o profissional busca essa forma de trabalhar para que consiga uma harmonia no rosto da cliente. Só que, se você tiver uma percepção artística, você vai alcançar esse nível de equilíbrio de uma forma muito mais rápida e com menos sofrimento. Diferente de você ter que medir tudo. E aí, isso foi o que eu fui desenvolvendo ao longo das minhas aulas e fui aplicando esse ensinamento a profissionais dessa área. Depois que eu fui convidado a dar uma palestra no Estética em São Paulo, escrever também um artigo para o livro científico desse mesmo evento, totalmente voltado para essa área da dermopigmentação, o meu trabalho começou a ficar mais conhecido porque a gente começou a perceber que tem tudo a ver um universo com o outro. E a gente começou a conectar essas duas artes e alcançar resultados bastante expressivos entre as alunas que têm procurado esse tipo de orientação. Então, nesse vídeo de hoje, eu tenho a finalidade de esclarecer para você, profissional designer ou micropigmentador, a importância da arte de desenhar. E eu comecei a ver, recentemente, muitos micropigmentadores entrando para o meu curso de desenho. Eu tenho um curso virtual, uma plataforma de ensino à distância, onde eu dou aulas de desenhos realistas. E eu comecei a ver muitos profissionais dessa área entrar no meu curso. E aí eu comecei a me questionar, né? Eu falei, poxa, eu vou ter que criar um curso de desenho voltado para essa área. E aí a gente já está elaborando, a gente já tem uma plataforma já toda criada, com diversas aulas, pensando no profissional dessa área, porque aí a gente pega não só a noção de volume, profundidade, luz, sombra, mas também a composição de pelos, como fazer um pelo parecer mais real no desenho que você faz na pele, como fazer o caimento dele para que ele fique mais real. Aí a gente entra na parte de designer também. Então, é um curso que está sendo estruturado de uma forma bem bacana. A gente vai ter algumas profissionais já nos ajudando a compor um pouco mais de informação a esse curso. Atualmente, a gente já tem aí a Andrea Ferreira, lá de Caxias do Sul, que já é uma profissional que já está há 14 anos na área e já tem o seu trabalho bastante reconhecido, não só na área de sobrancelhas, mas também de lábios. A micropigmentação também de mamas é um trabalho que ela faz muito bem. Ela também já tem o conteúdo dela no nosso curso, ajudando a encorpar ainda mais o nível e a quantidade de informações que tem sido transmitida ali. E aqui no nosso canal do YouTube, a gente vai começar a colocar com frequência dicas e situações que envolvem esses dois universos para que a nossa audiência aqui no canal seja também encontrada por vocês, profissionais da área da micropigmentação e seja compartilhada também entre esse universo. Eu vim com a intenção de alterar a forma como vocês enxergam o trabalho de vocês, micropigmentadores. Que vocês olhem o trabalho de vocês voltando a sua atenção à arte e entenda a importância desse olhar artístico para que alcance resultados cada vez mais significativos nessa parte que vocês fazem e que mexem de uma forma tão bonita e tão direta com a autoestima das pessoas. Se você conseguir exprimir ou imprimir o seu trabalho no rosto de uma cliente com a maestria de um trabalho realista, você vai alcançar reconhecimento de uma forma muito mais expressiva. Então fica com a gente aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado de novos vídeos, deixe o seu like aqui e vamos compartilhar informações. Se você quiser saber alguma coisa que tenha a ver com o desenho e a área que a gente tem tratado aqui, que é de design e de micropigmentação, deixe o seu comentário nos vídeos e nos ajude a trazer um conteúdo cada vez mais relevante, cada vez mais significativo a esse mundo da micropigmentação. Eu vejo você aí no próximo vídeo e obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho